900 casas populares devem ser construídas em 15 cidades do Paraná. O investimento do governo vai beneficiar famílias carentes e pessoas idosas. Foram 350 quilômetros de viagem, mas o prefeito de Bituruna veio a Curitiba por uma boa causa. Nos próximos dias a gente começa a construção dessas tão sonhadas casas, 25 casas, que vai estar atendendo as famílias carentes do meu município. No total serão construídas 872 casas populares em 15 municípios. Um investimento de quase 69 milhões de reais dos governos federal e estadual e das prefeituras. Vamos atender aquelas pessoas de baixíssima renda, que não tem condições de adquirir uma casa e o governo então doa essa casa, trazendo dignidade a essas famílias. Serão construídos também condomínios habitacionais para idosos. O Paraná daqui 12 anos, em 2030, vai ter mais idosos do que criança. Então a nossa preocupação é construir um Paraná que possa estar atento a poder atender bem essas pessoas. Isso dá mais dignidade à pessoa, dá mais tranquilidade para ter uma vida sadia, enfim, com mais qualidade de vida. As pessoas, faz dois anos que estão esperando essas casas. Já foi feita inscrição, o pessoal cobrando a gente e agora aí com a agilidade do novo governo, com certeza as casas devem sair em pouco tempo.